Educação não é crime, um slogan que está sendo divulgado no mundo inteiro. Todos os países estão participando e várias religiões em todo o mundo. E a Fazer Beruzzi, que é da FEBA Rhein, está conosco para a gente poder falar um pouquinho dessa participação no mundo inteiro de um londrinense, né Fazer? Exatamente, nós realmente temos essa alegria de poder participar de uma campanha global, onde um artista local, famoso como Carão, o nome dele é Júnior, Tadeu Júnior, e ele participou com maior alegria, abraçou essa campanha e falou que vai fazer e vai participar. E não sabia que ia ser tão divulgado o trabalho dele agora no mundo inteiro. E como é que vocês conseguiram isso? Conta. Então, Mafalda, essa campanha, a órgão nacional nos avisou, a órgão nacional Bahá'í, avisou todas as comunidades Bahá'ís, inclusive aqui em Londrina, se a gente desejaria participar dessa campanha, onde essa campanha global foi cabeçada por um jornalista persa, que é musulmano, falou que realmente o mundo inteiro deve saber que os jovens Bahá'ís, por causa que professam uma religião diferente daquele país, eles não têm direito de entrar na universidade. São barrados, eles têm que preencher um formulário antes de entrar na universidade, quando escreve Bahá'í, já são barrados e não... Não pode? Não pode entrar na universidade. Então, essa campanha é para conscientizar o mundo inteiro, para que saibam todos que essa barbaridade do governo do Irã, que está fazendo com os jovens Bahá'ís, não permitindo que eles estudem e se formem algum profissional, onde eles deveriam e poderiam servir aquele país. Então, a comunidade Bahá'í, junto com os professores universitários Bahá'ís, que também foram mandados embora, eles começaram a fazer essa universidade nas casas dos Bahá'ís, fazendo laboratório, e os jovens começaram a estudar nessas casas com diploma, que é válido, diploma de Harvard, algumas universidades famosas do mundo aceitaram os Bahá'ís para fazerem essas universidades dentro de casas, mas, mesmo assim, o governo do Irã atacou essas casas, confiscou os computadores, os materiais, tudo, e eles não querem permitir que os jovens Bahá'ís estudem e entrem na faculdade. Mafalda, nós temos até aqui em Londrina alguns jovens que não conseguiram entrar na universidade no Irã, e eles fugiram e vieram para o Brasil. Nós temos um dentista, que você já conhece ela, veio aqui, realizou o sonho dela, estudou, e hoje é um renomado profissional e consegue exercer sua profissão, onde no seu próprio país era proibida de estudar. Olha, eu estou vendo aqui, Pinte a Mudança foi lançada no segundo semestre de 2015 em Londres e Nova Iorque, e diversas cidades se juntaram à iniciativa, diversas ações, incluindo enormes murais de grafite em diferentes cidades, elaborados por artistas profissionais, artistas de rua, nas comunidades ou localidades por todo o mundo. Exatamente. E aqui em Londrina, Mafalda, Tadeu Júnior, que o nome artístico é Icarão, todo mundo conhece ele, é um menino realmente de um coração de ouro, e ele, quando escutou sobre essa campanha, ele se prontificou imediatamente e disse que eu vou fazer. Lembrando que todos os desenhos feitos é do artista, ninguém manda... Exatamente, esse é de Londrina. Ninguém manda eles pintarem o que motivo, eles só tomam conhecimento da campanha, da causa, e eles desenvolvem a arte que eles desejam. Fazer, vocês têm uma página no Facebook? A comunidade Bahá tem uma página Baháis Londrina no Facebook, e toda a história desse Education is not a crime, educação não é crime. O Paint the Change, quer dizer, Pinta a Mudança, está na nossa página também, na internet, quem quiser, só colocar a educação não é crime, que vai poder acompanhar todas as grafites, desenhos na rua, todo tipo de arte para conscientizar o governo do Irã, para permitir que os jovens precisam estudar educação não é crime. Portanto, todos esses desenhos que nós estamos mostrando, toda essa grafitagem, é de diversos países. Diversos países, exatamente. Começando em Nova Iorque, Inglaterra. Só uma curiosidade, uma falda, Londrina foi exatamente no mesmo tempo que foi lançada a campanha. Então, realmente, nossa cidade teve esse privilégio de ser entre os primeiros. Nossa, parabéns, parabéns mesmo. Olha, a gente fica assim, entusiasmada até, porque é um absurdo a perseguição, é um absurdo barrar as pessoas de poderem ser instruídas, né? É um absurdo por causa de um ato, sei lá, eu, como é que a gente poderia qualificar, né? Por causa de nada, mas no Irã, na falda, os cristãs estão sendo perseguidos também, os judeus também estão perseguidos, e os barrais são maioria entre as minorias religiosas. Então, todos eles são perseguidos, inclusive os barrais é um pouco mais, até uns 15 anos atrás, depois dessa revolução, quando mudou o regime, tudo o que aconteceu, as perseguições. Mais de 200 barrais de autoridades, de pessoas realmente renomadas, de que faziam trabalhos para direitos humanos, foram mortos. Muitos, ainda hoje, casa dos barrais jogam fogo, os comércios são fechados. Então, enfim, existe uma perseguição muito grande com outras religiões que, não sei, apesar que a fé Bahá é uma religião que aceita o único Deus, que é o Deus de todo mundo, todas as religiões, e aceita todas as religiões, inclusive aceita a fé islômica. Mas mesmo assim, está sendo perseguido, como a gente sabe, todas as religiões, no início, foram perseguidas. Como o cristianismo a gente conhece bem, as perseguições e crucificação de Jesus também. E essa campanha Educação não é crime, ela vai ser perene? Vai continuar até chegar a uma conclusão. Então, cabeçado por essa cineasta e jornalista iraniana, ele é iraniano-canadense, ele está tentando ainda aumentar e fazer alguns eventos, além dessas pinturas, grafitagem, para que realmente, aos poucos, as pessoas começam a assinar e mandar cartas para o governo do Irã para pararem com esse absurdo que não tem, não significa nada. Porque os jovens Bahá'is que conseguiram, muitos jovens Bahá'is que conseguiram se formar em alguma profissão fora do Irã, eles voltaram para realmente servir o seu país, não importa qual religião. Importante que eles desejavam ser profissionais e servir o seu próprio país. Obrigada, Faizê. Eu te agradeço. Muito bom aí, o Tadeu Fernandes de Lima Júnior, Popular Carão, está participando, então, da Educação Não É Crime. Então, está muito fácil para você acompanhar de perto, é só acessar aí o site. O site ou no Facebook também, hashtag Educação Não É Crime, ou Education Is Not Crime, e hashtag também para Paint The Change, Pinta a Mudança. Pinta a Mudança. No Facebook. É muito bom a gente poder mostrar para você, aqui no programa Saúde Total, na ONU TV, que a qualidade de vida, ela pode ser modificada, basta que cada um de nós nos conscientizemos disso. Façamos nós o pontapé inicial. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, o mundo será muito melhor. Continue com a gente. Música Música